É meus amigos, dia 12 passou aí e nós não tivemos o anúncio de Mortal Kombat 12 como nós esperamos aí ansiosamente Inclusive eu tinha até comentado no nosso último vídeo, cara, quando a gente falou sobre as mudanças lá no site Pra não levantarmos expectativas quanto a isso, porque era um evento pra poder falar sobre o novo sistema de streaming e tal Então me parecia um tanto estranho eles pegarem um jogo específico, né, e revelarem ali Acabou que não aconteceu, mas já estão comentando aí na comunidade de Mortal Kombat afora Que esse anúncio pode acontecer já na próxima semana, rapaz Inclusive alguns youtubers lá de fora, né, como o True Underdog, o Future Boy e tal levantaram essas hipóteses aí E nós vamos conversar sobre isso daqui no vídeo de hoje e eu vou trazer pra vocês também Algumas outras possibilidades de quando esse anúncio aí pode acontecer Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat Seguimos aí na espera de um Mortal Kombat 12 que sabemos que existe, pois o Zaslav lá, o Chefão da Warner já confirmou Que vai ser lançado ainda esse ano, a não ser que ocorra um adiamento aí, não sei Pode ser que não, porque o Suicide Squad já foi lá pra 2024, né, inclusive teve um anúncio oficial da Warner aí recentemente Então vamos lá meus amigos, eu vou trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir algumas coisas que rolaram aí nas últimas semanas E vou trazer também pra vocês algumas datas específicas aqui de quando pode ocorrer esse anúncio, tá Primeiramente eu vou trazer aqui pra vocês esse tweet do Sonic Fox Que inclusive esses youtubers, né, o True Underdog, eu acredito que o Future Boy chegou a citar isso também, né Comentaram aí nos seus conteúdos recentes que o Sonic Fox ele tinha mandado isso daqui no 7 de abril Falando que ele antecipava um anúncio do Mortal Kombat 12 na próxima semana E eles levantaram até alguns argumentos como Por ele ser um pro player renomado, eles acreditam que ele pode ter sido convidado pra poder testar alguma coisa já de antemão ali Acredito que ele já saiba sim qual que é o próximo jogo Só que obviamente, como a gente bem sabe, né Esses caras sempre assinam um termo de confidencialidade De forma que eles não possam revelar absolutamente nada do que eles estão fazendo, testando e tudo mais E eu acho que isso daqui foi uma espécie de tease mesmo dele Ele falou na próxima semana, no dia 7 de abril E essa semana já foi essa do dia 12, né, que não aconteceu aí o anúncio Mas tem pessoas achando que pode ser aí já na próxima semana e tudo mais Eu puxei aqui algumas datas de lançamento dos jogos do Mortal Kombat, né Pra gente poder dar uma conferida todo mundo junto Porque assim, inclusive hoje Mortal Kombat X está fazendo aniversário, né Data do lançamento desse vídeo, ó, 14 de abril Meus parabéns aí Mortal Kombat X por nos trazer aí muitas alegrias Muitos rages, tivemos corrida ali no jogo Tivemos um break que volta o jogo pro neutro Que não tem no Mortal Kombat 11, fazer o que, né Mas parabéns aí Mortal Kombat X, muito merecido É um jogo que nos divertiu bastante E aí, falando com relação a datas aqui, tá Porque tem muita gente falando aí na comunidade afora Twitter, Reddit e tudo mais Que o jogo pode ser mostrado pra gente de alguma maneira No dia 19 de abril Que é o aniversário do Mortal Kombat 9 Como vocês podem ver aqui, ó 19 de abril de 2011 Que vai dar no meio da semana Alguns comentaram também sobre ele ser revelado Na data de lançamento do Mortal Kombat 11 Que como vocês podem ver, tá aqui no dia 23 de abril Só que essa data aqui, ó Do Mortal Kombat 11 Ela cai num domingo Então acho pouquíssimo provável Que eles anunciem um jogo novo no fim de semana Sem nenhum evento previsto Ou coisa pra poder acontecer Já o Mortal Kombat 9 aqui, ó No April 19, né No dia 19 de abril no caso Ele acontece numa quarta-feira Eles poderiam simplesmente falar que vai ter uma revelação nesse dia aqui pra gente Sem nenhum evento grande, específico, assim, pra poder acontecer E mostrarem pra nós É uma possibilidade? É Embora eu ainda esteja bastante cético Como eu estive lá com o evento de 12 de abril E a gente comentou no nosso último vídeo lá Que a gente falou sobre as mudanças no site, né O mês de abril, pessoal Continua sendo um palco propício Pro anúncio do Mortal Kombat 12 Continua, sem dúvida, entendeu Por conta dessas datas especiais que nós temos aqui Todos os três jogos fazendo aniversário nesse mês de abril Então acho que seria realmente algo muito legal deles fazerem Mostrarem o novo jogo aí pra nós Justamente em um mês tão especial pra franquia Mas nós temos também no mês de maio Não podemos descartar essa possibilidade O nosso querido Combo Breaker 2023 Que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de maio E nós teremos lá campeonatos de jogos de luta como sempre Incluindo o nosso querido Mortal Kombat 11 Ultimate No entanto, eu acho pouco provável também Que isso aconteça no Combo Breaker Embora seja um palco muito propício Por ser um campeonato de games de luta e tudo mais Por que, meus amigos? Nós já estaremos no final de maio E como eu tenho batido na tecla aqui no vídeo Eu acho que eles vão pegar um evento grande Pra poder fazer essa revelação pra gente E sendo isso daqui no final de maio Nós temos um grande jogo também de luta Chegando em breve aqui Bem próximo desse Combo Breaker Que é o Street Fighter 6 Que chega na semana seguinte ao Combo Breaker E tem uma coisa que ficou martelando na minha cabeça Desde que o Edboom postou lá no seu Twitter Há muito tempo atrás Ele disse que era o momento do Street Fighter 6 brilhar Da galera do Street Fighter ali Curtiu o seu momento ali do seu jogo Já tinha sido anunciado Detalhes estavam sendo divulgados pra gente e tudo mais Então assim Caso não aconteça o anúncio em abril agora Como muita gente tá esperando que aconteça, né? Eu acho, tá pessoal? Na minha humilde opinião Que eles podem acabar arrastando esse anúncio Para um outro evento que vem depois aí ainda Do lançamento do Street Fighter 6 Que é a nossa querida Summer Game Fest Que acontece no dia 8 de junho de 2023 Que antecede a nossa querida E3 Que foi cancelada Vocês sabem muito bem disso daí Mas o Summer Game Fest É sim um grande evento Onde vai estar todo mundo de olho Que eles podem aproveitar a oportunidade E poder mostrar pra gente ali o Mortal Kombat 12 E é aquela parada, mano Algumas pessoas até imaginam Que eles poderiam mostrar pra gente esse jogo Na Evolution 2023 Ali eu já acho que tá um pouco tarde Pra eles mostrarem o game pra nós Visto que a previsão de lançamento dessa parada É pra esse ano ainda De acordo com o Zaslav lá naquele evento Dos investidores Que a gente até cobriu aqui no canal pra vocês, né? Eu acredito que esse jogo possa ser lançado Entre outubro e novembro pra nós Então eles precisam mostrar pra gente O quanto antes Pra eles poderem ter alguns meses aí Pra poder trabalhar no marketing do jogo Revelar personagens Trazer Combat Casts e tudo mais Então assim O que nós temos de probabilidades São Essas datas especiais do Mortal Kombat No caso, os dias 19 e 23 Onde o Mortal Kombat 9 e o 11 fazem aniversário Temos o Combo Breaker Que embora seja propício ali O palco pra revelação de um novo jogo Acho que ali não vai acontecer Porque vai estar bem próximo Do lançamento de Street Fighter 6 E eu acredito que a Warner vai usar um evento maior E nós temos por fim A Summer Game Fest No dia 8 de junho Já depois do lançamento do Street Fighter 6 Que também é um palco muito provável Pra eles finalmente revelarem esse jogo pra nós E aí galera O que vocês acham que vai acontecer? Pra vocês Quando é que vai vir Esse anúncio do Mortal Kombat 12? Tem muita gente apostando ainda Neste mês de abril Pra esse anúncio oficial Espero que sim Mas caso não aconteça Eu acho que eles vão arrastar Esse negócio até lá Pra Summer Game Fest A não ser que eles nos surpreendam Com algum evento Tipo um State of Play Um Playstation Showcase Ou algum outro tipo Entre abril e maio Pra poder mostrar esse jogo pra nós Ou eles avisem que uma data X Vai ter um anúncio bombástico Pra gente poder ficar de olho O que a gente sabe É que o Mortal Kombat 12 existe A parada é saber Quando é que ele vai ser mostrado Pra gente E agora eu quero muito saber A opinião de você aí cara Como eu acabei de comentar Quando vocês acham Que esse anúncio vai acontecer Eu vou adorar ver os comentários De todos aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a edificação Dos próximos vídeos pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Uemos meus amigos Tchau